O universo cinematográfico Marvel, com o tempo, foi se expandindo cada vez mais. Com Thor, tivemos a introdução do mundo nórdico, de deuses, reinos diferentes. Depois houve uma invasão alienígena no primeiro Vingadores, que teve a primeira aparição do Thanos. Então conhecemos civilizações fora da Terra, em Guardiões da Galáxia, Mundo Quântico nos filmes do Homem-Formiga, Magia em Doutor Estranho e muito mais. Até que chegou o Vingadores Ultimato, onde todo esse universo se expandiu para a viagem temporal, onde os heróis precisam viajar ao passado para conseguir as joias do infinito. Eu ia gostar bastante se os filmes dessa franquia terminassem ali em Ultimato, como se fosse um final mesmo para a Marvel, e agora eles começassem uma nova franquia com os X-Men, o Quarteto, os personagens novos, mas ainda tem Pantera Negra, Capitã Marvel, Doutor Estranho, Homem-Formiga, e todos esses personagens mais recentes para eles desenvolverem. E aí o universo vai continuar. Não só isso, a parceria entre a Sony e a Marvel continua, e o primeiro filme depois de Vingadores Ultimato é justamente Homem-Aranha Longe de Casa. Enquanto Homem-Aranha De Volta ao Lar é um filme que não acrescenta nada ao universo Marvel, não mostra a evolução do personagem, nem acontece nada que impacta diretamente os outros filmes, longe de casa que seguiram um rumo diferente. Talvez você esteja vendo esse vídeo depois de ter assistido ao filme, e os trailers mentiram sobre algumas informações. Mas o que sabemos até agora, quase um mês antes do lançamento, é que o novo longa-metragem do Cabeça de Teia aborda os multiversos, correto? O mistério vindo de outra dimensão, fingindo ser bonzinho, e que precisa da ajuda do Peter, mas na verdade ele é um vilão. Quem acompanha o canal sabe que eu não sou de fazer vídeos falando sobre filmes antes do lançamento, porque sempre tem a chance de o trailer mentir, até porque tem algumas pessoas especulando que o mistério inventou toda essa baboseira, e que ele é daquele universo mesmo, e blá blá blá. Mas esse não é um vídeo de teoria, então vamos ao que interessa, já deixa o gostei aqui no vídeo, e se inscreve no canal pra não perder as próximas surpresas que a gente vai ter aqui. Eu penso que a Sony quis fazer o Homem-Aranha no Aranha-Verso, como a primeira animação e longa-metragem desse personagem, como um teste. Foi lá, jogou na cara do público que existem homens-aranhas diferentes, universos diferentes, e a recepção foi ótima, o filme ganhou Oscar, deu tudo certo. Agora é só questão de tempo pra gente ver isso se expandir pra live action. Mas não é bem assim, no final do Homem-Aranha, no Aranha-Verso, temos o Miguel O'Hara, o Aranha de 2099. E o Miguel apareceu numa cena pós-créditos, e não dá pra saber quais são os planos com eles, se é um Aranha-Verso 2, um filme só do Miguel O'Hara, ou o que forem fazer. Pra nós, fãs de quadrinhos e de heróis, é fácil entender que existem universos diferentes e tudo mais, mas os estúdios precisavam entregar isso também para o público mais leigo, sem ficar perdido. Eu lembro da época em que saiu o espetacular Homem-Aranha, em 2012, que muita gente achava que era Homem-Aranha 4, não entendiam nem o que era reboot, e querendo ou não, é basicamente o público leigo que vai ocupar as salas de cinema, ou os pais levando os filhos, ou então amigos que acompanham quem gosta, pessoas que só querem curtir um filme no cinema mesmo, etc. E agora a Marvel tá com a faca e o queijo na mão, já que a Sony fez o favor de explicar pro público maior o que é o universo paralelo nas histórias de heróis. Se o mistério for ou não de outro universo, como foi divulgado nos trailers, isso não importa, porque a Marvel vai introduzir em algum momento a ideia de multiversos, e isso pode acontecer, inclusive com o Quarteto Fantástico. Veja bem, os Vingadores já não são só mundialmente conhecidos, mas até fora do planeta. Capitã Marvel já viaja por mundo, os Guardiões da Galáxia também, agora o Thor, eu não vejo muito contexto em como introduzir o Quarteto Fantástico, se não for em um universo paralelo, o mesmo com os X-Men. O mundo que a gente conhece dos Vingadores e tudo mais, não tem mutantes, não tem como falar que sempre existiam mutantes, e eles sofrem preconceito do resto da humanidade. Porque o que acontece? Os X-Men tem todo um contexto histórico, que vai mudando entre décadas, e vem a interferência do governo, e a visão da população em relação aos mutantes, que usam seus poderes para o bem e para o mal. A gente sabe que nos filmes da Marvel, não existem mutantes, porque não tem como eles não terem sido abordados em todos esses anos. O melhor jeito para a introdução dos novos personagens, que agora a Marvel tem direito de uso, graças a compra da Fox pela Disney, é embarcando nessa ideia dos multiversos, o mundo onde os Vingadores não existem. Resta imaginar se a Marvel faria esses mundos se colidirem, ou se seriam filmes à parte, como uma nova franquia desse universo cinematográfico. Se isso tiver mesmo sido abordado em Homem-Aranha longe de casa, é um grande passo para a Marvel a começar nessa nova fase. Basicamente, a gente vai ver o Quarteto Fantástico surgir num mundo onde já existem os X-Men, mas não existem Homem-de-Ferro, Capitão América, Homem-Aranha, Hulk e todos os outros personagens dos Vingadores. Se você gostou do vídeo, compartilha no seu grupo de amigos, espalha para a galera e se inscreve no canal também. Recomendo esses vídeos aí na tela, para conhecer ainda mais do que a gente aborda aqui no canal Supremo Spyro. Um abraço, tenha um ótimo dia, fui!